Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como ganhar certificados do Google de forma gratuita e conseguir faturar mais de R$200,00 todos os dias. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui como ganhar R$200,00 todos os dias com certificados gratuitos do Google. Bom, o que eu vou passar para vocês aqui, vocês não vão conseguir encontrar com facilidade no YouTube porque é um conteúdo extremamente valioso. Depois que você assistir esse vídeo você vai ver as possibilidades de encontrar uma formação, de fato uma formação para você ganhar dinheiro nesse novo mercado. Muito a gente vê falar aí no mercado nessas novas profissões de gerar publicidade, de ganhar dinheiro programando anúncios em sites, gestor de vendas online, gestor de tráfego, criar campanhas de anúncios no Google. Isso você vê muitas empresas precisando, na verdade todas as empresas precisam desses serviços que eu vou mostrar aqui para vocês. Essas profissões que eu vou te mostrar aqui já existem no presente e no futuro é que vão existir mesmo porque a demanda para isso cresce a cada dia. Porém, ainda é um mercado muito novo e não tem profissionais capacitados a fim de resolver esses problemas das empresas. E você vai ter essa oportunidade de começar nesse novo mercado hoje mesmo, se capacitar, conseguir seus certificados que vêm diretamente do Google e conseguir ganhar dinheiro nesse sistema. Primeiro, eu vou te mostrar aqui como você vai conseguir ter acesso a esses cursos no Google e ganhar o certificado. Depois eu vou te mostrar certinho aqui aonde você vai para conseguir trabalhos no ramo do certificado aí que você escolheu para ter. Bom, mas como funciona isso? Você já deve ter visto por aí anúncios em sites, anúncios no Google, anúncios no YouTube, Facebook. Tipo esses aqui que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, se eu colocar aqui no Google tênis da Adidas feminino, vão aparecer aqui vários anúncios patrocinados. Está vendo aqui o nome patrocinado? Isso aqui tudo é patrocínio. Você consegue aprender a programar isso aqui e oferecer para as empresas através desses cursos que eu vou te mostrar já já do Google. Outro exemplo aqui, muita gente pesquisa, por exemplo, curso de emagrecimento ou curso de finanças ou curso de inglês, francês, essas coisas. Tudo que a galera quer pesquisa no Google sobre curso. E olha só o que acontece, é o mais patrocínio, está vendo? Tudo isso aqui é alguém que está programando para essas empresas. Aqui no YouTube, se você entrar, está vendo vários anúncios aqui. Então tudo isso tem uma galera que programa esses anúncios. Tem como você ter certificados para programar o Analyx, eu vou te mostrando aqui. Vamos lá, primeiramente você vai acessar esse site aqui, que é o Skill Shopping, é diretamente do Google. Se você colocar o nome, deixa eu copiar aqui. Se você colocar aqui no Google, Skill Shopping Google, vai aparecer o primeiro link, você clica e aí você vai ser direcionado para essa tela aqui. Vou mais aqui embaixo, vou clicar com o botão direito, vou traduzir para o português. Domine as ferramentas do Google que você usa no trabalho com treinamento online, beleza? Vamos iniciar. Aqui já aparecem todos os tópicos. Tem o Google ADS, desenvolva suas habilidades usando o Google ADS para promover sua empresa online e receba seu certificado. Tem o Google Education, Google Marketing, tem vários e vários cursos, YouTuber, Google Ad Manager. Mas aqui a gente vai clicar em Google Ads e aqui tem certificações do Google Ads, que é o que realmente importa para a gente, para a gente ter a certificação. E aí, o que acontece? Aqui do lado, tem todo o material que o Google disponibiliza para você aprender sobre o Google Ads. Por exemplo, amplie sua experiência com o Google Ads. Vamos clicar aqui em campanhas de vídeo do Google Ads. Conheça os conceitos básicos das campanhas de vídeo do Google e receba sua certificação do Google. Então aqui você vai clicando e vai fazendo o curso básico. Depois que você fizer todas essas aulas, aí você volta aqui e clica em certificados do Google Ads. E aqui estão todos os certificados que vocês podem obter. Certificação de métricas do Google Ads. Para você medir as métricas dos anúncios, certificados de criativos do Google Ads. Para você criar os criativos que vão aparecer lá nos anúncios. Isso aqui é para você criar anúncios de campanhas de vídeo, de display, de apps e de pesquisa também, na pesquisa do Google, como eu mostrei, por exemplo. Certificação aumente as vendas offline. Certificação em redes de pesquisa do Google Ads. E as empresas procuram muito, muito isso aqui. Eu vou clicar nesse primeiro aqui, certificação em métricas do Google Ads. Quando você consegue sua certificação em análise do Google, o Google reconhece a sua habilidade para transformar seus objetivos de marketing em ações misturáveis, analisar os dados de acompanhamento de conversões, ou seja, quais anúncios estão convertendo em vendas para a empresa ou para você. Olhando aqui o que você vai aprender, o que você vai ser certificado, você clica em iniciar. E aí você precisa entrar com uma conta sua do Google. Eu vou fazer o login aqui, coloca seu e-mail, sua senha, coloca aqui Brasil. E aí você vai descendo e aqui você vai escolher quais produtos você quer aprender. Você clica Google Ads, Google Analytics. O que é Google Analytics? Eu uso o Analytics todos os dias, no canal e também nos meus sites. Olha só, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Isso aqui é o Google Analytics. E o que essa plataforma me avisa? Está falando aqui que tem 69 pessoas ativas lá, lendo as matérias dos meus sites. Aqui me fala também o local que as pessoas que estão olhando o meu site estão. Por exemplo, já vi aqui que só tem pessoas do Brasil. Origens do tráfego. A maioria dessas pessoas que estão ativas no site agora, elas vieram lá do Facebook. Se tivesse vindo do Google, estaria aqui Google. Se tivesse vindo do YouTube, também. Vou voltar aqui. Também me mostram em quais matérias essas pessoas estão. Ou seja, eu consigo ver qual matéria que está dando mais, qual matéria que a galera tem mais interesse. E aí eu vou criar mais artigos, mais matérias daquele tipo. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Principalmente para lojas, para e-commerce, para empresas que vendem muitos produtos. Porque elas vão conseguir saber quais produtos as pessoas estão clicando mais. E assim, elas conseguem mapear tudo direitinho para vender cada vez mais. E é aí onde você entra. Você pode ter o certificado de analista aqui do Google Analytics. Todos os sites precisam de alguém para configurar, para gerir aqui o Analytics. Configurar e gerir. Porque quando você cria o site, o Analytics não vem. Precisa de alguém para configurar. É aí onde você pode entrar. Aí beleza, coloquei aqui o Analytics. Eu posso colocar o Google Ad Manager também. Vou colocar o Fuso Horário de Brasília. Português. E aí eu vou continuar. Se eu clicar aqui em Avaliação. Avaliação de mensuração do Google Ads. Clica aqui em Leia o aviso. Você confirma. E você tem 75 minutos para responder todas as perguntas aqui dessa avaliação. Se você passar, você vai ter direito ao seu certificado. A avaliação é composta por 50 questões. E você tem 75 minutos para concluir. Você precisa ter uma pontuação mínima de 80% para passar. Mas beleza, você fez o curso, ganhou o seu certificado. E agora você quer buscar o seu primeiro trabalho. Onde que você vai? Existem dois sites muito interessantes. Que é o Fiverr, o primeiro. Como funciona isso aqui? Isso aqui você vai oferecer o seu serviço. E você vai colocar lá que é certificado pelo Google Ads. E aquela coisa toda. Vou deixar todos esses sites na descrição do vídeo para facilitar. Quando você entrar, você confere se aqui está em português. E se a moeda está real, porque esse site faz negócio em dólar. Conferindo aqui tudo direitinho. Digamos que você fez aí o curso de Google Ads. Digita aqui, Google Ads. E olha só a promessa dessa menina. Vou configurar a campanha do Google AdWords do zero. Está cobrando mil reais. Tem uns mais baratos aqui. Vou configurar e gerenciar a sua campanha do Google Ads. Aqui você pode colocar prestadores locais. Para aparecer aqui só a galera que fala português. Ou eu falo português. No seu caso vai aparecer assim. Quando você fizer o seu anúncio. E o legal desse site é que, por exemplo, alguns países falam português. Como, por exemplo, Portugal. Então se você colocar um anúncio aqui. E alguém quiser trabalhar com você lá de Portugal. Vai ser tranquilo. E assim, você está vendo aqui que a média é essa. Trezentos reais por cada campanha configurada. Digamos que você fez um curso aqui do Google Analytics. Vou clicar aqui em procurar. E aqui para filtrar melhor. Geralmente as empresas quando estão buscando profissionais autônomos assim. Elas colocam aqui, ó. Serviços Pro. Ou seja, que tem de fato um certificado. Para você ter uma conta aqui. E conseguir enviar o seu anúncio. Falando que você vai programar o anúncio do Google Ads e tal. E colocar o preço que você vai cobrar. Você precisa ter uma conta. Então você vem aqui em inscrição. E faz a sua conta. Ou continua com o Google. Ou adiciona um e-mail aí. Uma senha. E você vai conseguir ter acesso e fazer a configuração. Eu já tenho conta. Vou entrar aqui. Já entrei aqui. Não coloquei nenhuma foto. Venho aqui em perfil. Posso colocar uma foto. Posso colocar uma descrição sobre mim. Posso colocar minha experiência. Meu certificado. Meu currículo. E aí você faz toda a configuração aqui. O outro site é o Orkana. Esse site é mais famoso aqui no Brasil. Aqui no Orkana também é bem simples. Aqui no Orkana também é bem simples. Você vai clicar aqui em cadastre-se como um talento. Ou seja, você que vai oferecer os seus serviços para outras pessoas. Você faz um pequeno cadastro aqui. Coloca seu nome, e-mail, telefone, essas coisas. Eu já tenho. Vou só entrar aqui para mostrar como funciona para vocês. Olha só. Também já entrei aqui. O saldo atual é zero, porque eu não fiz nenhum trabalho aqui. Nem configurei meu perfil. Mas aqui é bem intuitivo. Você consegue configurar de forma muito fácil aqui no Orkana. Também tem vários vídeos aqui no YouTube como fazer um perfil aqui no Orkana e tudo mais. Vamos ver aqui no Google Ads. Geralmente tem mais gente que procura aqui no Google Ads. Otimização da minha conta do Google Ads. Adequar e melhorar o site. Acompanhar no Google Ads. Esse adequar e melhorar aqui com certeza também vai incluir o Google Analytics. Porque sem o Google Analytics você não consegue ver nenhuma métrica. Enfim pessoal, é aqui que vocês vão conseguir encontrar trabalho. Aqui você pode clicar e fazer uma proposta. O método de pagamento aqui, tanto no Fiverr quanto no Orkana, você consegue configurar aí com sua conta no Paypal, no Bank. Você consegue fazer isso. E como você consegue fazer um design bonitinho assim, como essas pessoas fizeram? Você vai usar um site chamado Canva. E aí você pode fazer um anúncio desse tipo aqui que eu fiz pra vocês. Isso aqui é bem simples. Você vem aqui no Canva ou em Fotos, digita Google Ads, pega uma foto qualquer, encaixa aqui na tela. Depois você vem aqui em cima em elementos, pega um elemento desse, um quadradinho, puxa aqui pro canto. Coloca mais ou menos aqui até o meio da tela. Coloca na cor branca. Vem aqui nesses três pontinhos. Clique em transparência. Deixa um pouco transparente assim. Vou pegar esse elemento aqui. Você vem no Google, pesquisa Google Ads, coloca aqui imagem. Baixa essa imagem aqui e depois joga dentro do Canva. E aí você consegue organizar aqui. E aqui embaixo você vem em procura aqui texto. Seleciona aqui um título, insere um subtítulo. E aí você vai escrever sua experiência. Por exemplo, Marketing de Estratégia ADS e Otimização de Anúncios do Google. Diminuo aqui um pouquinho pra encaixar aqui dentro. Vou clicar aqui nesse retângulo e vou diminuir a transparência. Pra ficar mais ou menos assim. E aqui embaixo eu coloco um diferencial que é certificada pelo Google Ads. Depois carrega uma foto sua aqui pra dentro e coloca aqui do lado. Olha só, até que ficou legal esse anúncio. Então já dá pra você baixar e colocar aqui no Fiverr, por exemplo. Aqui no Fiverr você vai conseguir fazer sua proposta, colocar o seu preço. Você também pode colocar um preço menor pra atrair clientes. Já que você tá vendo que a média é um exemplo. 400, 300. Aí você coloca 220, 200 reais. Já aqui no Orkana, geralmente também é mais a galera que pesquisa. Por exemplo, os empresários ou alguém que tá precisando do seu serviço. Aí coloca aqui, busco por algumas melhorias no meu site. Tô buscando aprimorar a estrutura geral e tal, tal. Você pode fazer uma proposta. Nesse vídeo aqui gratuito eu te ensinei uma coisa valiosa. Que é pra você conseguir uma habilidade, um certificado. E também te mostrei aonde você vai conseguir vender essa habilidade. Porém, como eu costumo ser bem sincera aqui, existem pontos negativos. Nada é tão fácil assim. Se fosse tão fácil, todo brasileiro tava ganhando 200, 300, 500 reais todos os dias aqui com isso que eu tô mostrando. Você vai se deparar com algumas dificuldades. Como, por exemplo, vai precisar de dedicação pra conseguir esse certificado. Vai ter coisas que você vai tá fazendo ali no curso e você não vai entender muito bem. Então você vai precisar estudar um pouquinho pra voltar lá e responder a questão. Você vai precisar se diferenciar na logo, na miniatura do anúncio, no currículo. Você vai precisar se diferenciar também no preço. De ter uma entrega mais rápida do que a galera. Se você perceber lá, o pessoal coloca entrega em 7 dias. Entrega do projeto em 3 dias. Você vai precisar entregar muito mais rápido pra se diferenciar. E claro que quando você concluir o curso, você vai precisar pelo menos uma semana pra colocar suas habilidades em prática. Cria um anúncio do Google Ads no Google, no Facebook, pra você também colocar em prática. E é isso, pessoal. Espero que eu tenha te ajudado de coração. Esse conteúdo foi inédito. Fiz tudo isso aqui pra vocês, gratuito. Então só peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal. Um abraço pra você e até a próxima.